Foi aberta no domingo a nova subparóquia Deus Proverá, localizado no distrito do Zango 3B, bairro Capepinha, afeito à igreja local da Ieba do Zango Chique. O ato foi presidido pelo responsável da igreja local da Ieba do Zango Chique e secretário regional reverendo Lando Mayamona. Está aberta a nossa casa de oração da igreja evangélica Batista Angola do centro de Vianaçu, a nossa subparóquia, subcongregação do Deus Proverá. Que o nome do Senhor seja louvado. Deus Proverá é a primeira subparóquia aberta pela igreja local do Zango Chique, fruto do trabalho de evangelização, facto que deixou feliz o agora responsável local, pastor Manuel Canga Raul e os membros locais. Não foi fácil até chegarmos aqui. Foi necessário, muito trabalho. Então só temos que render graças a Deus, porque era plano, agora acabou por materializar. É um sentimento de alegria e também de desafio, porque concluímos uma etapa e estaremos a começar uma outra etapa. Então é um sentimento de responsabilidade e desafio para nós. Mais uma igreja que surgiu. Esperamos responder aquilo que são desafios da igreja e ébano geral. E depois respondermos também dos problemas espirituais, sociais, do domínio em que nós nos encontramos e trabalhar para o engrandecimento da obra, que é a grande missão, que é a evangelização. Bom, a felicidade é imensa mesmo. A felicidade é grande, porque foi um trabalho árduo. Se não fosse a mão poderosa de Deus, acho que não podíamos chegar até esse ponto. Chegando a esse ponto, não há palavras que podemos falar para expressar essa alegria que nós temos. Como se diz mesmo no culto, eu fui membro do Zango Chica, mas me foi responsabilizada também nesta subparóquia. E dando sequência do trabalho desta paróquia, nós prometemos que com a ajuda de Cristo Jesus, daremos o nosso máximo para que essa obra possa engrandecer. O nosso objetivo foi sempre este, expandir para implantar. Portanto, estamos felizes por essa abertura no dia de hoje. A abertura da nova subparóquia contou com a presença de entidades governamentais locais que enalteceram a iniciativa da IEPA. A mensagem da igreja é de paz, de tranquilidade. E quando um templo chega a uma comunidade, o que nós pretendemos é que leve a esta comunidade paz, uma mensagem de união, uma mensagem de alegria, uma mensagem de prosperidade para aqueles povos. Por isso, estamos satisfeitos, agradecemos à IEPA por essa iniciativa e continuem assim a trabalhar em prol das comunidades. A igreja é um parceiro do Estado e nós estamos sempre disponíveis também para marcar a nossa presença e poder dar o nosso maior contributo. Reverendo Lando Mayamona, responsável da igreja local da IEPA do Zango Chica, disse na ocasião que a abertura da nova subparóquia representa um passo significativo no cumprimento da grande comissão de Jesus Cristo. O sentimento de alegria, gratidão ao Senhor Deus por ter nos desafiado, colocando em coração da igreja de Zango Chica em se submeter à grande orda, à grande comissão de IEPA e evangelho e depois de um grande trabalho, hoje, oficialmente, estamos a abrir essa subcongregação Deus Proverá, aqui no Zango 3, na parte B. Isso é um momento de gratidão e celebração. É a primeira igreja que o Zango está nascer, dentre muitas que vamos nascer e realizar um grande som de tornar aqui uma grande força da IEPA. Há oito anos atrás, era uma coisa muito pequena, mas pela graça de Deus, a igreja, os membros apoiaram, abraçaram a causa e fizeram, trabalharam. Agradecemos e felicitamos e assim também encorajamos para que continuemos a fazer ainda muito mais. Acreditamos que o que estamos a celebrar é pouco daquilo que podemos fazer. Então, para os membros do Zango Chica, ainda temos o Zango 0, temos o Zango 2, 3, 4, até o Calumbo. Há uma extensão muito grande e como igreja, a IEPA, se Deus nos fazer a graça, temos que alcançar essas zonas. Deus Proverá é a nova subparóquia, afeito à igreja local da IEPA do Zango Chica, localizado no distrito urbano do Zango 3B, bairro Capapinha. Deus Proverá é o nome desta subcongregação que foi aberta aos membros e fiéis da Igreja Evangelica Batista de Angola, que está localizado aqui no Zango 3B, bairro Capapinha. Este mesmo ato foi presidido pelo secretário regional de Luanda Sul e também responsável da igreja local da IEPA do Zango Chica, reverendo Lando Mayamona, para além da participação de vários membros e fiéis que testemunharam a abertura desta nova subcongregação, denominada Deus Proverá. Recebam os abraços de Mbunga Paulo, Lando Simão e Lucal Felipe. Saudações.